Bom dia, chopeirada, bom dia do alzeio aí, cuida, cuida que eu tô por aqui, vô. Oito meses sem andar, primeira volta, vô. Cuida, cuida. Vinte e três. O que é isso, rapaz? Deixa eu falar. Calma, o que é isso? Vinte e três de dezembro. O que é isso, homem? O que é isso? Oxê! Tem mais educação? Você tá vindo aqui? O que é isso? Você tá vindo aqui? Calma, calma. Calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma.